Eu sou um brilho romântico e bravo Eu sou, eu não falo, eu canto Vou gravar um vídeo e mostrar pro mundo tanto Tanto que tiver o mundo, tanto que eu te amo Eu sou, eu sou um brilho romântico Pra você, eu não falo, eu canto Vou gravar um vídeo e mostrar pro mundo tanto Tanto que tiver o mundo, tanto que eu te amo Eu sou